Agora é o PSTU. O caos continua na saúde pública. Grandes filas e demora no atendimento. Pra piorar, em 2007, deixaram que a dengue tomasse conta da nossa cidade. Mais de 8 mil pessoas pegaram dengue em Maringá. Os candidatos dos ricos não conhecem, não usam e não dependem do SUS. Eles governam para os donos dos planos de saúde, que financiam suas campanhas. O prefeito Silvio Barros tentou entregar o hospital municipal para uma empresa privada. A população e os trabalhadores organizados disseram não. É preciso salvar o hospital municipal. É um crime manter uma ala inteira fechada enquanto as pessoas esperam horas pelo atendimento. A saída não está na privatização, como ocorreu no posto do Sesumar. É preciso, sim, investimento e valorização dos profissionais. O PSTU defende mais investimentos para a saúde pública. Contratação de funcionários e uma jornada de 30 horas para todos os servidores. Nenhuma ala do hospital municipal pode ficar fechada. Chega de dinheiro do município para os empresários. Por uma prefeitura dos trabalhadores. Vote Ana Prefeita. Vote 16.